E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Dash Games e vamos continuando aqui nossas aventuras em Parasite F2. É exatamente aqui onde paramos no último episódio. Muito bem, vamos seguir por este caminho aqui. Vamos ver o que aconteceu com o Douglas que estava lá embaixo. Temos aqui alguns inimigos, vamos ver o que dá pra fazer. Opa, já tem um cavalão aqui. É difícil desviar dele, viu? Fazer o que? Toma! Deu pra atingir um. Toma! Só falta um. E já era. Perfeito. Vamos conferir aqui se ele está bem. Onde é que ele está? Aqui está ele. Esse foi o maior que eu já vi. Parecia aquelas minas terrestres. Obrigado, Aya. Estamos muito bem. Muito obrigado. Ah sim, o caminhão já está consertado. Aqui está a chave. Pegamos a chave do caminhão. Obrigada. Maravilha. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos entrar por aqui novamente. Os outros caminhos estão bloqueados, então nós temos que fazer esse daqui. Perfeito. Vamos com calma. Aparentemente temos alguns inimigos. Vamos ver aqui se eu consigo usar magia. Maravilha. Certo. Maravilha. Eu quero dar uma olhadinha aqui nas nossas energias. Dá para subir? Ainda não dá para colocar no nível 3, mas já é o suficiente por enquanto. Vamos continuando aqui. Na verdade eu vou usar uma curinha. Partiu. Vale. Não. Não. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Difícil desviar dele. Perfeito. Nós chegamos aqui onde precisávamos. Só vamos dar a volta. Bom, galera. Infelizmente a conversa aqui está bugada. Então vou optar por pulá-la. Dois mil anos depois. Perfeito. Aqui nós temos a opção de falar com ele e seguir. Eu vou conversar com o Douglas antes. Talvez comprar alguns recursos ali, pois vamos precisar. Vamos com calma. Caramba, hein? Calma. Beleza. Agora o caminho está livre. O inventário está cheio. Pode descartar. Preciso de muitos recursos agora. Vamos gastar uma bela grana. Eu estava esperando você aparecer por aqui. Queria te agradecer pela ajuda. Pegue o seu presente nesta caixa. É um pouco pesado, mas é totalmente automático. Essa monstruosidade pode disparar até 100 balas. Bom, aqui ele está dando uma arma para a nossa querida Aya. Vamos pegá-la. Maravilha. E vamos comprar aqui alguns recursos. Vamos lá. Itens. Acho que energético é muito importante para esse momento. Só que o nosso inventário está cheio. Vamos eliminar alguns itens. Vamos ver aqui. Vou descartar essa caixinha. Ok. Vamos dar uma olhadinha. Vou colocar esse tônico aqui nos acessórios. E assim já vou eliminando um pouco de espaço aqui. Mais um tônico. Um energético. Outro energético. Opa. Vamos levar o tônico para cá. Agora sim vamos comprar mais alguns itens. O que eu considero de maior importância é o energético. Só que está complicado, hein? Deixa eu comprar um pouquinho de munição também. Beleza. Vamos organizar novamente. Quero usar esse tônico aqui. Beleza. Cartucho de granada. Vamos ver o que mais eu posso utilizar aqui. Bom. Vou comprar mais dois aqui e já era. Ah. Tá bom. Vai. E vamos falar com o nosso amigo lá. E partir. Muito bem. Vamos lá. Tudo bem. Vamos cair fora daqui. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles irão voltar. Eles estão apenas nos testando. Prepare-se, Aya. A verdadeira batalha ainda está por vir. É isso aí. E vai começar. Vamos tomar uma distância aqui que vai ser mais fácil. Beleza. Você está ferido. Não é nada sério. Deixe isso comigo. Entre na mina. Boa sorte. Pois é. Calma. Oh caramba. É tenso. É tenso. Beleza. Vamos recarregar. Meu Deus. Vou tomar uma distância aqui. Vou usar uma curinha também. Ok. Ok. Meu Deus São muitos inimigos Olha só Que hora pra recarregar Beleza Fala sério Ufa Será que acabou? Tô achando que não, hein? Ah, acabou Maravilha Foi complicado, hein? Esse tônico 3 aqui Eu vou ter que trocar por esse tônico 1 O restante pode descartar Kylie, espero que ele esteja bem Que beleza, hein? Nossa Deixa eu dar uma olhada aqui Meu Deus do céu Eu vou ter que correr Complicado Vou ter aqui Eu só tenho um item de cura Deveria ter colocado um Pra evitar esse tipo de problema aqui Pelo menos saiu aqui Esse status zoado Meu Deus Vou acabar morrendo Isso sim Deixa eu usar uma curinha Não Vou ter que usar mesmo Esse daqui Ufa Parte complicada, hein? Muito bem Vamos continuando Temos duas entradas aqui Vamos explorá-las E o que tem naquela outra? Vamos conferir primeiramente O carrinho de mineração está bloqueando o caminho Parece que os freios estão ativos Vamos puxar a alavanca Ué, não tem nada aqui não? Vamos Uma tábua enorme aqui Muito estranha Bom Eu acho que não tem nada Mas Quem souber de alguma coisa Deixe nos comentários Enfim Vamos continuando É muito estranho Ter algo assim À toa Perfeito Mais inimigos Maravilha Maravilha Beleza Vamos continuando Vamos continuando Os trilhos estão quebrados Este abismo é bem profundo Ah, que beleza E agora, hein? E agora? Não temos mais nenhuma passagem aqui Eu acho que tem que ter alguma coisa naquela parte que eu acabei de passar lá Tá, vamos voltar Não tem problema Talvez tem alguma coisa por aqui também Ok Tá, é lá mesmo Não tem outro caminho Só que eu deixei passar alguma coisa que eu não percebi Será que eu tenho que subir aqui De repente? Ah, sim Saquei Agora nós vamos pegar a tábua E colocar na parte de cima Muito bom Bem ao estilo Resident Evil mesmo Bons tempos Era muito legal quando era assim Vamos voltar por aqui Vamos voltar por aqui Certo Vamos colocar a tábua Ah, fala sério Não é possível isso Tábua é pra colocar aqui Não tem outro lugar Aí, agora sim Beleza Vamos lá, então Alguns inimigos Vamos correr aqui Inimigos chatos, viu? Perfeito E vamos ver o que tem aqui Perfeito Bom, eu vou aproveitar que tem esse savezinho aqui, galera E vou estar encerrando o episódio Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele joinha Compartilha o vídeo Isso ajuda e ajuda muito o canal Nos encontramos no próximo episódio Um forte abraço Valeu Fui E aí 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 E aí